Pela graça de Deus, sou aquilo que sou, leigo na igreja, membro do corpo de... Olá, sou Márcio Assis, estamos diante da coordenação dos leigos e leigas da nossa diocese de Barra do Graça e atuamos junto à paróquia Senhor Bom Jesus da Lapa, aqui em General Carneiro. Nesse próximo domingo, comemoramos o grande dia do nosso Cristo Rei, o Cristo não na cruz, mas o Cristo ressuscitado. E nesta data, comemoramos também esse dia dos leigos e leigas. São pessoas atuantes, são cristãos que deram o seu sim através do seu batismo. Então nós temos quatro pilares a ser seguidos, que é a identidade, a vocação, a espiritualidade e a missão. Diante desses quatro pilares, nós temos aí um norte a ser seguido. Aqueles que já fazem o seu trabalho diante das paróquias, queremos agradecer, que não desista, continue fazendo o seu trabalho. Essas pessoas estão anunciando esse Cristo, esse Cristo para as pessoas que ainda não tem, não teve ainda a oportunidade de conhecê-lo. Pela graça de Deus, sou aquilo que sou, leigo na igreja, membro do corpo de Cristo. Os leigos são os cristãos que têm uma missão especial na igreja e na sociedade. A eles foram confiadas a maior participação em todos os serviços e ações da igreja. Pelo batismo, receberam esta vocação de viver intensamente a serviço do reino de Deus. Você, que é cristão católico, venha fazer parte dos serviços da igreja. Venha participar. Você sinta-se convidado a estar participando como leigo católico nas ações da igreja. Eu sou Jesus Afagundes Vilela, da Diocese de Barra do Garços. Nesse momento, por essa data tão importante. E enfatizar que é necessário sermos sal da terra e luz do mundo para as pessoas. Trabalhamos em prol das pessoas menos favorecidas. Trabalhamos em prol das famílias. Trabalhamos em prol das pessoas que clamam por um Cristo Jesus. Então, nessa data, queremos colocar essa mensagem e que sejam todos bem-vindos. Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo. Nessa data, também, a gente possa fazer uma reflexão e analisar os idosos que passam tantas necessidades, não só aqui na nossa comunidade, mas pelo mundo afora. Nesse momento, também, possamos fazer uma reflexão a todas aquelas pessoas que sentem a dor, que estão sentindo a dor. E essa dor, muitas vezes, não é por dinheiro, não é por nada. Apenas um momento de escuta. Temos muitas pessoas na nossa cidade precisando ter esse momento de escuta. E nós, como cristãos, leigos e leigas, temos esse papel, essa função de escutar. Escutar a dor do próximo. Assim, conseguimos minimizar um pouco esse sofrimento dessas pessoas que sentem tanto. Muito obrigado. Um bom domingo a todos. E que a caminhada, ela continua. A caminhada, ela é longa. Jesus faz um convite a cada um de nós para que refletimos essa dor, para que não desistimos e, sim, convidamos mais pessoas para trabalhar no seu reino. Eu agradeço. Pela graça de Deus, sou aquilo que sou, leigo na igreja, membro do corpo de Cristo. E aí E aí